A CIDADE NO BRASIL 2-0 Tadinho, esquece agora a sua faixa não, Victor Tadinho, esquece agora a sua faixa não, Victor 3-0 2-0 E aí? A CIDADE NO BRASIL Queirogui 2-1 Ele dá um pra quem ali? Pro Biotto 2-1 pro Biotto Boa 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-2 3-2 3-2 3 3-3 3-3 3-3 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 2-1 2-1 3-2 3-2 3-2